Olá a todos Hoje nós temos a grande honra de receber no encontro na Academia Brasileira de Filosofia O professor Alex Catarino, que é conhecido de todos Ele é formado em História pelo FRJ Estudioso de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura, Economia e Ciência Política E passou por diversas instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior Sempre reconhecido E é tido como o maior especialista brasileiro na vida e na obra de Russell Kirk Além de ser um grande estudioso do conservadorismo e do liberalismo Membro da Edmund Burke Society Da TS Elliot Society e da Philadelphia Society, entre outras renomadas instituições de pesquisa É editor de diversas publicações liberais e conservadoras É vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista Gerente editorial do periódico Comúnio Revista Internacional de Teologia Secretário-Geral do Instituto Brasileiro de Direito e Religião E pesquisador residente do Russell Kirk Center nos Estados Unidos Ele é autor do livro bastante conhecido, Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada Além de capítulos de livros, verbetes e dicionários especializados, artigos acadêmicos e ensaios de opinião É uma grande honra tê-lo aqui no Encontros na Academia Porque é uma discussão que cabe à academia também veicular e conduzir E eu gostaria de iniciar agradecendo a disponibilidade de estar aqui, do professor Alex Catarino E o nosso tema, há muitos temas, né, professor, que nós poderíamos tratar E eu acredito que trataremos em oportunidades futuras Mas nós estamos nos aproximando do bicentenário da independência do Brasil E um tema sempre interessante para nós que pensamos a história do Brasil Fora das caixas que existem por aí É refletir sobre como o Estado Imperial se constituiu E Oliveira Viana, sobre o qual nós estávamos conversando aqui um pouco antes Dava um imenso valor a esses grandes pensadores Entre os grandes atores políticos, conservadores Que são os responsáveis pela institucionalidade brasileira E, portanto, tem muito a ver São essenciais no entendimento do Brasil Então eu gostaria de dedicar esse nosso programa Convidá-lo a dedicarmos hoje esse programa A refletir sobre esses pensadores E como nós estamos aqui Como sendo o senhor um grande estudioso do pensamento conservador É a pessoa mais indicada Para começar o nosso debate sobre essa herança brasileira Sobre esses elementos essenciais da nossa formação Então, boa noite, reafirmo E já vou logo perguntando como o senhor vê Essas personalidades conservadoras responsáveis pela construção do Brasil Boa noite, professor Edgar É um prazer imenso estar com o senhor aqui Hoje, até já nos lembrando Do período que eu conheci o senhor pessoalmente Nos anos 90 Porque eu estava como pesquisador de história antiga da UFRJ E o senhor, na época, fazendo a sua migração inicial Da história do Brasil para a história antiga Inclusive, tive o grande prazer de colaborar na edição Do seu primeiro artigo sobre o Nirvana Inclusive, a discussão do pensamento indiano E eu creio que é muito interessante esse trabalho Que o senhor tem feito também De unir o pensamento oriental Não só indiano, budista Israel Mas com a cultura clássica E o seu conhecimento do Brasil Então, acho que é uma coisa importante Nessa formação E é um prazer muito grande Ter o senhor hoje à frente Da Academia Brasileira de Filosofia Uma instituição que eu conheço há muito tempo Tive o prazer de conviver Durante muitos anos Na academia Com meus finados mentores O Biratã Borges de Macedo E Antônio Paim Conheci pessoalmente na academia O professor Miguel Reale Convivi muito tempo com a professora Maria Beltrão E com o finado João Ricardo Moderna Então, eu queria começar essa conversa de hoje Fazendo um brinde O brinde que Edmund Burke fazia Essa do perpétuo A memória desses grandes homens Que estiveram na Academia Brasileira de Filosofia E muitos que ainda estão nessa instituição Que reúne filósofos Historiadores Arqueólogos Economistas Poetas Advogados Então, acho que esse pluralismo da academia é importante Então, um brinde a todos Da academia A todos que nos acompanham outros É interessante notar nessa questão do pensamento brasileiro Que a minha formação original em história Foi vocacionada para a história antiga Roma E o tema que eu sempre busquei estudar É a questão das mentalidades Os limites entre autoridade e poder Então, me foquei na época de Augusto Só que antes de entrar na faculdade Eu tive a sorte de conhecer O professor Ogio Francisco Leme Instituto Liberal E que me apresentou O professor Paim O professor Virata Maciel E a outros Filósofos E tive a honra de, na UFRJ Mesmo seguindo A maior parte das minhas cadeiras Em história antiga De ter aulas com Zé Murilo de Carvalho Arno Velen Fiz dois cursos E eu acabo saindo da faculdade Já para o início dos anos 2000 Indo para os Estados Unidos Para uma bolsa Numa fundação de economia E aí fiquei assistindo algumas aulas Na Universidade George Mason Inclusive com dois prêmios Nobel de Economia O James Cunham E o Vernon Smith E conheci mais de perto O pensamento conservador Nos Estados Unidos E esse meu interesse Por pensamento conservador Começa em 1996 Eu ainda aluno De graduação na UFRJ E estava estudando por fora Com o professor Ogio Francisco Leme O pensamento de Edmund Burke E lendo em paralelo As obras de Alexis de Toqueville E o professor Ogio Leme Um liberal clássico Uma linha mais voltada ao Hayek O professor Ogio Leme Me indica De ir conversar com o professor Biratã Borges Macedo Por conta de algumas perguntas Que eu fiz a ele E o professor Biratã Me questionou Quando eu levei as minhas dúvidas Para ele Se eu estava lendo A obra do Russell Kirk E eu falei Não sei quem é Quem é esse autor E ele De imediato Falou Não, você vai ter que ler Então Me passou Na época Só existia em inglês A edição do livro Do Kirk Sobre Burke Que acabou Que em 2016 Eu fui um dos organizadores Da edição brasileira Inclusive o prefácio Que está aqui Que eu escrevi Para essa edição aqui Em parte Uma versão do paper Que eu apresentei Para me tornar membro Da Edmund Burke Society E eu comecei a ler Essa obra do Kirk Ele me passou Para ler A mentalidade conservadora Que foi inclusive Livro que foi editado No final De 2020 E eu tenho feito Na segunda-feira Uma live Sobre algum desses temas Aqui Desse livro E o primeiro Segundo capítulo É voltado Ao Burke E os demais Onze capítulos Da obra São 13 capítulos Os introdutórios Do Burke E mais onze capítulos Que tratam De outros autores Conservadores E por conta disso Eu fui buscando Entender esse pensamento Conservador No mundo anglo-saxão Principalmente Inglaterra Estados Unidos Mas por orientação Tanto do professor Arno Velen E do professor José Murilo de Carvalho Nos bancos Da UFRJ ainda E também Da professora Anitta Prestes Mas principalmente Por intermédio Do professor Antônio Paim Do professor Biratã Borges De Macedo E do professor Aquiles Guimarães Cortes Esse no departamento De filosofia Da UFRJ Eu comecei a me voltar Para a questão Da filosofia brasileira No século XIX O ecletismo E a importância Dessa escola Do ecletismo Como fundamento Tanto do liberalismo Quanto do conservadorismo Do conservadorismo brasileiro No século XIX E eu já tinha Antes disso Lido a obra Do João Camilo De Oliveira Torres A democracia Coroada Por indicação De um grande amigo O então Abade Do mosteiro De São Bento Dom José Palmeiro Mendes Então Por conta dessas leituras Eu comecei a despertar O interesse Na história do Brasil No ano de 98 Eu começo A organizar Um ciclo De pensamento Liberal clássico No IEL Ainda E eram cursos Anuais Com vários autores E conviver muito Com um amigo meu Christian Lynch Professor Christian Eduardo Eduardo E o Christian Sempre me provocava Na questão de Tentar puxar As minhas discussões Do pensamento britânico E as discussões Do Augusto Zimmerman No pensamento Inglês E o Christian Trabalhando mais Com o presidente francês Mas de tentarmos Trazer as ideias Para o Brasil O que se pensava No Brasil Naquela época E eu segui Essa visão Nos Estados Unidos Fui muito questionado Sobre a visão Brasileira Estava lá Estudando principalmente Instituições Americanas Na visão Mais ciência Política Teoria Política E economia Volto ao Brasil Começo um trabalho No centro De ética E economia Personalista Para fazer Uma discussão Entre os fundamentos Éticos Da economia Grupo de estudos Brasil Levar E eu Levar livros Em português E fiquei lá Sistematicamente Elaborando As edições Dos livros Do Kirk Em português Saiu Sobre Elliot Em 2011 Em 2011 O Política Em 2008 Como pesquisador E na herança Professor O professor O que eu tinha E manter O caso brasileiro De entender Lisboa O papel Da Universidade De Coimbra Os escolásticos E trazer Isso Para a experiência Nossa Do Rio de Janeiro A corte Portuguesa No Brasil A criação Do Reino Unido O processo Nosso De independência A nossa Constituinte E principalmente A influência Grande Do professor Antônio Paim O desenvolvimento Do sistema Representativo No Brasil Ou seja A eliminação Dos elementos Radicais Mais tradicionalistas À direita Mais revolucionários À esquerda E esse grande Centro moderado Liberal Que se separa Em dois partidos O Partido Liberal E o Conservador E se tornam As figuras Que João Camilo De Oliveira Torres Chama de Os construtores Do império Então Essa busca Por esse entendimento Tanto que Eu tenho Eu estou escrevendo Já há algum tempo Um livro Que eu comecei Em 2014 Sobre uma história Do pensamento Conservador No Brasil Uma parte dele Eu publiquei Nessa edição Aqui como um Pós-fácil Explicando Esse pensamento Conservador Brasileiro Desde Do Visconde De Cairu Que é a figura Que nessa minha análise Eu considero Como esse marco Inicial Cairu O tradutor De Edmund Burke Cairu O professor De hebraico E de grego Em Coimbra Mas que traduziu Também os economistas Clássicos David Hume Adam Smith Para o Brasil E o autor Que une No campo Da moral Uma visão Escolástica Ainda ibérica Com Essas ideias Novas Liberais E conservadoras Inglesas E que Cria uma base No partido Conservador Depois Com Bernardo Pereira de Vasconcelos Um grande Leitor Da obra De Burke Também Segue com o trabalho Do Visconde De Uruguai Leitor De Toqueville Leitor De Burke Leitor Dos Pais Da Pátria Americanos A figura Do José de Alencar Um grande Leitor De Burke Também Joaquim Nabu Outro leitor E é interessante Os usos Desse pensamento Conservador No Brasil José de Alencar Usando Burke Para defender Uma Um fim Gradativo E lento Da escravidão Ao passo Que o Joaquim Nabuco Usa esse pensamento Burkeano Para defender De imediato A abolição Depois Um Rui Barbosa Que usa O pensamento Burkeano Para criticar Alguns excessos Do poder moderador De Pedro II No fim Do império Na fase Mais Liberal De Rui Barbosa Mas que no início Da República Ele utiliza Esse pensamento De Burke Para criticar Os excessos Dos positivistas Os excessos De Floriano Peixoto Então O próprio Visconde Do Rio Branco E o Barão Do Rio Branco Como leitores Dessa obra Então É uma preocupação De mostrar Como o Brasil Esteve em diálogo Com essas Grandes ideias Impressionante Ver A atualidade Por exemplo De um Visconde Do Uruguai Que é um autor Que pretendo Me aprofundar mais Foi até um pedido Que o professor Antônio Paim Pouco antes de falecer Me fez Que merecia O Visconde Do Uruguai Ser estudado Mais a fundo Porque é um autor Que na visão dele De um ecletismo Esclarecido Eu acho que É algo que falta Hoje ao Brasil Não só Para as pessoas Que se sentem De esquerda Mas também As que se sentem De direita Que é não Importarmos De modo acrítico As ideias Estrangeiras As instituições Então é aquilo Que o Visconde De Cairu Chamou de Ecletismo Esclarecido Vamos aprender Quais ideias Na Inglaterra Na França Nos Estados Unidos E quais instituições Desses países Mas adaptar Tais ideias À nossa Realidade cultural Às nossas Mentalidades Às nossas Instituições Às nossas tradições É não fazer Tábula rasa Do que o Brasil Enquanto uma nação Construindo O que me assusta Em muitos Conservadores Brasileiros Hoje Eles acham Que vão construir Um conservadorismo Em nosso País Imitando Estados Unidos Inglaterra É uma falta De amor Até À nossa Riqueza Cultural Nossas tradições Nossa história Então é um trabalho Que eu tenho Buscado fazer Tenho dialogado Com muitos amigos Rafael Logueira Que está hoje A frente da Biblioteca Nacional Thomas Juliano Bruno Garchag O Christian Lynch O próprio Luiz Carlos Ramiro Que fez Uma belíssima Tese De doutorado Sobre João Pedro Libera Torres Então Eu procuro Olhar com mais Otimismo É muito fácil Às vezes Nós olharmos Os problemas Que tem o Brasil Só que esses Programas Têm no mundo Inteiro Se nós pegarmos O Theodore Darin O grande Pensador Psicólogo Conservador Inglês O que ele relata Em Vida na Sarjeta É assustador Só que se nós Olharmos Só para o que é De ruim Na sociedade Brasileira Nós não Poderíamos Relembrar O que teve De bom O que ainda Permanece De bom E o que devemos Restaurar E devemos Preservar Em nossa cultura E entendendo Ela em diálogo Como foi Nesse período Rico da filosofia E da política No império Que eram As trocas De correspondência Os contatos Que grandes Pensadores Brasileiros Tiveram Constitui Eu acho Que recuperar Essa riqueza Cultural É fundamental Qual a importância Qual a relevância De Burke Hoje Porque você está falando A importância De Burke Durante o século XIX O que ele nos traz Hoje Para o mundo De hoje Para o Brasil De hoje O Burke De certo modo O que é muito Interessante Nele E é um autor Que esteve Esquecido Digamos Um pouco Pelos anos 50 Nos Estados Unidos Por exemplo O último Grande leitor De Burke Antes do trabalho Que Russell Kirk E outros autores Fazem De estudo nele Tenha sido talvez O presidente Woodrow Wilson Foi o último Grande leitor De Burke Na política americana Só que o Woodrow Wilson Leu o Burke Até numa linguagem Mais liberal Na representativa A democracia E menos o Burke Crítico Do centralismo Político Da destruição Das pequenas comunidades E aí eu vejo Que a importância De Burke Que hoje Assim como Antes de Burke De Montesquieu E após ele De Totevino É entender A organicidade Da sociedade É entender Que os livros Podem orientar Os homens Mas os livros Não criam As sociedades Os livros Eles são Na verdade Uma representação Da sociedade Então na verdade Esses livros Eles são relatos De acontecimentos Concretos E uma coisa Que E aí eu faço A minha profissão De fé ainda Como historiador Mesmo estando Trabalhando com a história Muito com a história Das ideias E não com a história Mais material Mas a necessidade De nós fugirmos Das visões abstratas E entendermos Essas visões Em grande parte Como respostas A problemas concretos É a visão Do professor Miguel Reale A filosofia Pode ser entendida Por intermédio De perspectivas Por intermédio De sistemas Ou de problemas A discussão Fica muito mais rica Quando nós entendemos Que os grandes Filósofos Estando dando Respostas A problemas Eles não estão Querendo formular Sistemas perfeitos E o Burke Ele é um filósofo O livro dele Sobre o Sublime e o Belo É de uma riqueza Filosófica imensa É um grande expoente Desse iluminismo britânico Enquanto o iluminismo francês Tentava reduzir Toda a discussão teórica A uma razão instrumental O iluminismo britânico Tentou usar uma razão Em um sentido Até mais aristotélico Uma razão mais ampla Mas voltado Principalmente Para dois tempos Por um lado A noção da virtude Então a importância Da ética Como um fundamento Da política E por outro lado O que eles chamam de gosto Que é a noção estética Que é a base Da cultura Então por intermédio Da ética Para nós Na visão do Burke Nós alcançamos A política E por intermédio Da estética A cultura E o entendimento Tanto a política Quanto a cultura Como experiências concretas Não criações ideológicas Não uma alienação Do mundo real Então a visão do Burke É muito forte Nessa concretude dele De buscar Defender as reformas E entender os tempos Da história Como passado Presente E futuro Então seria Continuidade Costumes Não uma tentativa Artificial Por intermédio De revolução Ou por planejamento Central Guiar a sociedade O Burke Traz isso E a preocupação Com o entendimento Do mundo Que o cerca Tanto que Esse Burke Que se põe contra A revolução francesa Os excessos dela É o mesmo Burke Que vai defender Os colonos americanos Contra uma tributação Sem representação É o que vai defender Os colonos indianos Em nome de direitos Naturais Todos os seres humanos São dotados De certos direitos E a companhia Das índias Orientais Não deveria explorar E desrespeitar Essa população autóctone Então o Burke Tem isso de defender As minorias católicas Irlandesas Na Inglaterra É um conservadorismo Reformista Mas que se volta Para entender As realidades Concretas E locais E eu acho que Às vezes falta Um pouco isso É o que eu Às vezes falo muito E repito Em algumas lives Minhas É que retornando Um dos meus autores Favoritos De infância Montero Lobato Eu acho que nós devemos Largar um pouco O excesso Academicista De um Visconde de Sabuosa E nos voltarmos Um pouco À visão Do senso comum Do tio Barnabé O tio Barnabé Ele é aquele homem Que tem a sabedoria Do senso comum E é o cuidado Que mesmo na filosofia Devemos ter Eu lembro aqui Do meu poeta favorito T.S. Eliot Quando nos coros De Arrocha Faz o questionamento Onde está a sabedoria Que perdemos Conhecimento Onde está o conhecimento Que perdemos Com a informação Então o cuidado Que a filosofia Deve ter também Ela não perder Esse aspecto Sapiencial E a filosofia Como acontece No budismo Como acontece No platonismo A ideia Do projeto pedagógico De controlar As paixões E moderadas Que nós temos E buscar Esse equilíbrio Entre a ordem Interna moral E a ordem externa Do cosmos Então essa busca Pelo equilíbrio E nesse sentido A filosofia Ela se torna Não uma inimiga Do senso comum Ela se torna Uma aperfeiçoadora De novo Vamos buscar A sofia Em oposição A doxa Só que Essa sofia Essa sabedoria Ela não pode Entrar em choque Com a realidade Ela não pode Virar um sistema Abstrato De tal modo Que afaste O homem Como parte Desse mundo Que está ao redor dele Então O Burke Ele traz isso O Burke é um grande leitor De Platão De Aristóteles De Santo Agostinho De Richard Hooker Do bispo Butler Que era O grande teórico Moral Da Inglaterra Na época dele Então ele está Imerso Nesse iluminismo Britânico É um autor Da ilustração Só que Ele é um autor Da ilustração Que busca Trazer Para o concreto Essas reflexões Então por isso A grande Visão dele Como pensador E como historiador Um autor Que Foi historiador Foi filósofo É de pensar A realidade E do lado dele Como um estadista Como um político É trazer a imaginação A reflexão Para a política Não é cair Numa visão De um pragmatismo Excessivo E eu lembro Aqui de um grande Leitor de Burke Que é o Joaquim Nabucco Que ao escrever Minha O estadista do império Sobre o pai dele Tomás Nabucco De Araújo Ele usa Inclusive Uma expressão De um biógrafo De Burke Para descrever o pai Então o pai Ele é o estadista Perfeito Por ser dotado De um Ecletismo Estético Que ele não cai Nem no pragmatismo Quase maquiavélico Excessivo De um Eusébio de Queiroz Nem no idealismo De um José Bonifácio Sobrinho Ele está nesse Caminho moderado Buscando A prática Como Eusébio de Queiroz E buscando a teoria Eu acho que é aquela visão Do Francis Bacon Dos tipos de filósofo O aranha Que é aquele Que só Construindo os sistemas Idealistas Mas não toca a realidade A formiga Que só acumula Fatos E a abelha Que vai aos fatos E os transforma Então acho que o Burke Ele tem essa vocação Do filósofo Abelha Que Francis Bacon Falava Ele é esse homem Moderado Do justo meio Que o Joaquim Nabuco Fala Sem cair no excesso Do pragmatismo Nem no excesso Do idealismo Então acho que A mensagem de Burke É essa Não só com pensamento Mas com política prática Notável Agora eu te faço Uma pergunta Retornando Burke Ives Conde Cairu Por favor Qual Que tipo de Integração De sinergia Intelectual Bem Cairu talvez seja Pode ser chamado De Burke Brasileiro Em muitos aspectos Cairu Ele A pedido Do Conde de Linhares Dom Rodrigo Coutinho de Souza Ministro De Dom João VI Dom Rodrigo Tinha uma preocupação Com os riscos Da revolução francesa Chegar no Brasil Criando Uma visão De destruição Como estava tendo Na América Espanhola Quebrar a unidade Dessas colônias E ele resolveu Antecipar A revolução Então já que Já que é impossível Combater Essas ideias Da ilustração Que nos chegam Vamos tentar Antecipá-las Trazendo Os autores Moderados Então se é para trazer O iluminismo Para o Brasil Vamos trazer Não iluminismo Revolucionário Francês Mas um iluminismo Reformista Inglês E ele encomenda Ao José da Silva Lisboa Visconde Futuro Visconde De Cairu Que organizasse Uma coletânea De obras Do Burke E traduzisse E fizesse Um prefácio E essa obra Foi lançada Originalmente Em língua portuguesa No ano de 1812 Quase toda A nossa elite Ali do Reino Unido Lê Esse trabalho Foi um sucesso Essa primeira edição Em 1822 Pouco antes Da independência Do Brasil Uma segunda edição Sai A primeira edição Pela imprensa Regia Publicada no Rio de Janeiro E a segunda Em Lisboa Nessa segunda E o Visconde De Cairu Ele estava muito Preocupado Que essas obras Do Burke Também Criasse uma posição Moderada Na política Brasileira Tanto que Enquanto pôde Ele se colocou Ao lado Assim como José Bonifácio Da pacificação Entre Brasil E Portugal Quando se viu Que era insustentável Eles imediatamente Apoiaram Dom Pedro I Primeiro Na independência Do Brasil É uma discussão Que eu tenho tido Muito Com o Bruno Garchag Até sobre O termo Independência A gente está tendendo A usar o termo Secessão brasileira Porque na verdade O Brasil E aí É um momento Que é importante Nós voltarmos Que é a própria Constituição Do Brasil Como reino E aí eu volto As duas cartas De independência Do Brasil Assinadas Por Dom Pedro I Mas sabemos Que uma foi escrita Por José Bonifácio E essa em especial O tempo todo Diz Tentamos reconciliar Nosso pai Que nos deu Elevou o Brasil Ao status De reino E as cortes Portuguesas Querem fazer O Brasil Voltar a ser Uma colônia Então na verdade O grande dilema E um ponto Que o Cairu Está nessa posição Com um desses moderados Um burkeano Nos trópicos Ele tenta Trazer esse equilíbrio Porque ou o Brasil Voltaria pelo radicalismo Das cortes A ser uma colônia Ou poderia Tomar um caminho De várias repúblicas Como na América Hispânica E ele procura Defender essa unidade Então fazendo Uma secessão O Brasil Separa Como Mantém a casa De Bragança À frente Então o elemento Da monarquia Tradicional Portuguesa Mas Juntando Os interesses Das elites Locais Dessa Ala Até mais Liberal Visão Constitucional Cria esse equilíbrio Então acho que O Cairu Tem essa posição Se nós pegarmos Os discursos dele Principalmente No Senado É impressionante A quantidade De vezes Que ele cita Edmund Burke Na tribuna Eu acho que Só duas pessoas Citaram mais Burke Na tribuna Do que O Cairu A primeira Número um É o autor Que mais citou Burke Em língua portuguesa É indubitavelmente O Rui Barbosa E em segundo lugar O Bernardo Pereira de Vasconcelos O fundador Do Partido Conservador E o Cairu De certo modo Ele abre Ao lado De figuras Como José Bonifácio Silvestre Pinheiro Ferreira Uma visão Da política Brasileira Que toma forma Gradativamente No período Da regência E se consolida No segundo reinado Então o Cairu Ele não vê É Esse legado No segundo reinado Mas eu colocaria O Cairu O José Bonifácio O Silvestre Pinheiro Ferreira E o Hipólito Da Costa Como os quatro Alicerces Do pensamento Político Do nosso Império Brasileiro Então são figuras Que tem muito A contribuir E cada um Numa característica De certo modo O Silvestre Pinheiro Ferreira Nesse diálogo Mais com Ecletismo Mais próximo De um liberalismo Docrinário francês A obra de Constant A obra de Guizot O Vitor Cousin São leitores De Burke Mas o próprio Silvestre Pinheiro Ferreira É um leitor De Burke Secundário Ele lê Por intermédio Desses autores Mas o Cairu Sim É o grande Leitor De Burke Grande comentarista Assim como O grande Leitor De Adam Smith O grande Leitor De David Hume E ainda Um dos autores Brasileiros Que ainda Estava em contato Com o pensamento De Francisco Soares A nossa Escolástica Tardia Ibérica Então o Cairu Ele consegue Moderar Esses elementos De um Conservadorismo Político Burkeano Um liberalismo Econômico De Adam Smith E uma moral Católica Tradicional Na figura De um Francisco Soares Mas muito ligado A visão Da translação E aí Eu até recomendo Nesse particular A tese De doutorado Do professor Marcos Poeira Querido amigo Também Que trabalhou Na USP Essa importância Da translação Voltando ao João Camilo De Oliveira Torres Voltando ao Soares E aos liberais Doutrinários Mostrar Como esses elementos Intelectuais Estão na base Da formação Da nossa identidade Política Da monarquia Brasileira Eu acho Que O que nós Tratamos aqui Hoje De uma grande Importância Alex Catarina Vou dizer com toda Sinceridade Eu acho Que no momento Que nós vivemos No Brasil No limiar Dos nossos 200 anos De independência Reflexões Como a sua São essenciais Para nós Pensarmos O que somos Na medida Em que Esses pensadores Esses Esses intelectuais Eles lançaram As bases Da nossa Identidade Da nossa Unidade E nos Cabe De alguma Forma A partir Deles Refletir Sobre ao que Chegamos Nos últimos 200 anos Que tipo De forças Estão em movimento No Brasil E que tipo De forças Se voltam Contra o Brasil Sempre existiram E o que É que nos permite Continuar existindo Dessa forma Maravilhosa Que nós existimos Essa coisa Imensa Toda E esse vazio Todo Que a gente É também Um vazio Territorial Sempre Então Eu quero Acho que nós Temos que continuar Esse diálogo Não tenho a menor Dúvida Eu acho Que quanto mais Nos aproximarmos Dos 200 anos Mais as suas Pesquisas Serão relevantes Importantes E eu gostaria De encerrar Pedindo que você Fizesse um balanço Dos seus estudos Sobre o conservadorismo No império E o que você acha Que é a importância Hoje Desses seus estudos Bem Em verdade Eu acho que É uma situação Nisso E aí eu volto Aqui até o trabalho Que o finado Professor Antônio Paim Fez Do liberalismo No Brasil É uma recuperação Da nossa identidade Muitas vezes E aí independente De posição Política Esquerda Direita Eu vejo Que há Um pessimismo Um complexo Aquela questão Do complexo De vira-lata Que é achar Que tudo Que no Brasil Existe É ruim Então Recuperar A dignidade Da nossa cultura De entender Que Erros Todas as sociedades Têm Só que nós Tivemos Uma preocupação Ao longo Do império Muito grande De construção De uma nação Manutenção Do território Manutenção Da cultura E aí Me perguntam O que conservar? A primeira coisa A conservar É a nossa língua O português É uma língua Belíssima É de uma riqueza E nós temos Possibilidades Até filosóficas Que a nossa língua Nos permite Que outras Não têm A nossa literatura É riquíssima Então é o que deve Ser preservado Eu gosto muito De música clássica Eu tenho feito Um trabalho Até De uma vez Por semana Publicar Uma pequena Postagem Sobre um álbum De música clássica E aí É outra Influência Muito grande Do professor Antônio Paim Na minha formação Nisso É a postagem Que tem menos Curtidas Tem menos comentários Só que É um apostolado Mas temos que seguir Hoje mesmo Eu fiz um comentário Sobre a ópera O Escravo Do Carlos Gomes Que é baseado Num libreto original Do Visconde Toné Então se nós voltarmos A essa riqueza O que foi a literatura O romantismo E aí de novo Eu vejo que Esse ano De 22 É o ano Do bicentenário Da independência Do Brasil Mas é o ano Do centenário Da semana De arte Moderna E é uma preocupação Foi conversas Que eu tive Com o professor Antônio Paim Com o Martim Vasques Da Cunha Com o Lobão A gente tinha uma ideia De fazer Em 22 Um evento Um momento Até que a política Era mais moderada Não tinha essas dissidências Que ocorreram Para repensar A semana De arte moderna Que foi um marco Que nós esquecemos De ruptura Contra o parnasianismo O modernismo brasileiro Foi destrutivo E eu não Tenho aqui uma visão Antimoderna Eu sou apaixonado Pela obra Do James Joyce O pai do romance Moderno em inglesa O meu poeta favorito É o modernista O Helios E o Kirk Considerava O modernista Helios Como o maior Conservador Do século XX Só que Nós temos que ter Uma modernização Em diálogo Com o passado Não adianta Negar o presente E sonhar com o futuro E sonhar com o futuro E no passado Então Essa visão De continuidade Burke Passado Presente E futuro Não ser um Imobilista Que enxerga Só o presente Aqui usando a visão Do João Cláudio Libera Torres Não um progressista Não um progressista Não é à toa Não é à toa Que o grande Financiador Da semana De arte moderna Washington Luiz Acabou sendo O último Presidente Da República Velha O ímpeto dele Desse modernismo Sem raízes Acabou colocando No poder O ditador Getúlio Vargas Numa revolução E cria toda Uma situação Política De Apagar a memória Ou de reconstruí-la Com base Na visão Do governante Eu acho que a gente tem Que tentar Nessa busca Do conservadorismo Do império Mas do liberalismo Também do positivismo E aí Eu falo de novo Do professor Antônio Paim Que recupera a obra Do primeiro grande teórico Com o marxista Brasileiro Leandre de Resende A gente não pode Também criar Com todos os problemas O marxismo Faz parte Dessa tradição Intelectual Ele está Há mais de um século Sendo discutido Na academia Influenciando partidos Não é pela eliminação Das vertentes políticas Nós vamos ganhar Esse debate Então O que o império Mostra um pouco É que mesmo Com as brigas Não era um paraíso Nós não podemos Idealizar O pensamento Do império Os livros Do professor Zé Marlos de Carvalho O próprio livro Tempo e Sacoarema Do professor E o Marroloff de Matos Fala desses conservadores A gente pode ter Até umas divergências Mas essa busca Por entender O que é A nossa realidade Como se formou Os nossos governantes E as nossas elites Culturais também A música A literatura As academias de ciências As academias de geografia Então eu acho que Um ponto importante Talvez para esse ano De 2022 Eu acho que É relembrar O bicentenário Da independência O nascimento Da nossa nação Mas também Lembrando Da nossa herança Portuguesa A nossa base europeia Não negando A visão nativa Dos que já estavam Aqui antes A influência Dos negros Que vieram da África Eu acho que Essa questão Até do Gilberto Freire É muito importante Nessa visão Do Brasil Essa multiculturalidade Nossa Os trabalhos Do Roberto da Mata Que mostram isso também Mas também Fazer um balanço Da semana de arte moderna Porque ela culturalmente Há 100 anos Foi uma tentativa De ruptura E nós estamos pagando Até hoje Culturalmente Um preço de rupturas E a cada geração Essas rupturas Então eu acho que A maior contribuição Que o pensamento Conservador Pode dar Nesse momento É uma busca Por continuidade E continuidade Entendendo Que até mesmo Aqueles Com quem nós Discordamos No plano teórico Eles deixaram Algum legado Em nossa cultura E não se pode Fazer uma tábula Eu posso Discordar De um Caio Prado Eu posso Discordar De um Florestan Fernandes Só que eles fazem Parte da nossa Tradição Intelectual Então a gente tem Que também Dialogar com esses Autores Divertores E os liberais Do império Conservadores Eles sabiam No plano teórico Ter esse diálogo Acho que isso é um Legado importante A ser Recuperado Muito bem Professor Agradeço muito A sua presença Aqui Na Encontros Na Academia Brasileira de Filosofia Tenho certeza Que teremos Outros E O convido Então A Fazer parte Dessa nossa Rede Que nós estamos Começando a construir De discussões Sobre temas Do pensamento Brasileiro Muito sobre a Égide Do nosso Fundador Fundador da Academia Antônio Paim Professor Antônio Paim Do qual todos nós Dependemos muito Do ponto de vista Intelectual De uma forma Ou de outra E a Academia Brasileira de Filosofia É uma Das suas Produções E do qual Nós Nos orgulhamos Muito E estamos Assim Sempre trabalhando Para que ela Esteja à altura Dos seus Fundadores Então Agradeço Muito A sua presença E Espero Que Nos encontremos Proximamente Tanto aqui No encontro Na Academia Brasileira de Filosofia Quanto pessoalmente Assim que Nós pudermos Reabrir as Atividades Presenciais Da nossa Academia Será um Prazer Imenso Conte Sempre Com meu Apoio Pois a Academia É uma Das instituições De coração Aprendi Muito Nos vários Debates Que participei Aí E convivi Com vários Amigos Que não estão Mais conosco Mas que Merecem ser Redescobertos Acho que A academia A academia Tem um patrimônio Muito grande A ser Preservado E ser Divulgado Também E fico Muito feliz De ver Todo o trabalho Que o senhor Tem feito Professor Edgar Leite Em prol Da Revitalização Da academia E acho Que Tanto o professor Antônio Paim Quanto o João Ricardo Moderno Achei-me muito felizes Em ver Esse trabalho Sendo continuado Muito obrigado Então até Até a próxima Uma boa noite A todos Um brinde Obrigado Pela atenção